Eu fui gratamente convidada para vir falar hoje sobre a inovação social no âmbito do desenvolvimento rural. É uma abordagem que muito nos preocupa e que também muito nos responsabiliza, enquanto fundação de uma empresa que tem tanto impacto a nível do território nacional em geral, muito particularmente aqui em Trás-os-Montes e Altesouro, porque com a construção sucessiva das barragens, houve uma transformação do território que foi muito impactante ao longo dos anos e pela qual nós somos também muito responsáveis, obviamente é uma opção do Estado, mas é uma opção pela qual a empresa quer ter a sua conta parte de trabalho, de cooperação e de fortificação por este território que é tão transformado e por isso pode usar e pode beneficiar de uma ajuda de ferramentas sociais e de ferramentas que eu costumo chamar informalmente de musculação social, para poder reagir às várias mudanças na economia local. Quais serão os subtópicos que serão abordados na sua apresentação? Quais serão as várias metodologias e alguns exemplos das fórmulas que fomos aplicando no território, neste território aqui específico e uma abordagem mais genérica e inicial sobre esta responsabilidade de uma empresa quando faz impacto no território. Depois irei falar especificamente da nossa metodologia de avaliação de impacto, das ferramentas que trazemos para o terreno, de como promovemos a programação partilhada e sempre a ativação de redes locais, através de alguns exemplos específicos, como sejam a nossa plataforma digital de parceiros com o qual gerimos o país todo, mas depois também o Social Hub que implementámos em Torre Moncouro e em Alfândega da Fé, o programa de arte pública que temos em vários pontos do país, mas muito focado aqui também em cima e as orquestras Energia que estão em Mirandela, Murcia e Amarante. Legenda Adriana Zanotto